Oi gente, começando mais um vídeo, é pessoal falar aqui um pouquinho, deixar meus sentimentos para Raí, filho de Jean, Dantas, para toda a família, né? É fácil não, né? Para um pai, para uma mãe, só que a mãe sabe, né? Quando uma chora, toda chora junto. Gente, para quem não sabe, tem canal família quase toda, né? Família Dantas. E Raí faleceu ontem, assiste os vídeos deles, né? E a pessoa fica sem acreditar que o menino é jovem, mas é assim mesmo, né? Quando Deus chama, não tem dali. E aí, gente, a gente fica sem acreditar. Sei lá, né? Mas aconteceu, ele nunca mais vai estar nos vídeos de Jean, que é o pai dele, né? Tinha abrido até uma lavadora de moto, que eu assisto, né? E é isso. Ele cumpriu sua missão aqui na Terra, e foi para os braços do Senhor, né? Aquele meio trabalhador ali, viu? Acho que não dava trabalho aos pais, não. Ajudava os pais na roça, né? E aí, gente, ele faleceu, o pai dele falou, o pessoal aqui, ele faleceu. Foi dormir e não acordou mais, né? Quando a mãe dele foi acordar, já não estava entre nós mais. E assim, me deixar meus sentimentos, meus pêsames, né? Para a família, amigos, parentes. E não está sendo fácil. Quero um menino de ouro, né? E vai deixar a saudade para eles. E é isso, gente. Quem não conhece, pode ir, pessoal lá. Jean Dantas, o nome do pai dele, né? E a família tosinha, a família Dantas. Israel. Tinha um bocado. E é isso. Que Deus abençoe. Que Deus conforta o coração da mãe dele, né? Que o que sofre mais é a mãe, eu acho. O pai sofre, né? Mas a mãe sofre mais. Porque mãe é mãe, né? Eita, gente. E é isso aí. Ninguém sabe a causa da morte. Acho que é infarto, né, pessoal? Assim. A morte assim, me diria, acho que é infarto. Que dá. E é isso. E deixou, deixou nós. Mas é assim mesmo. Que Deus... Abençoe, né? A família dele. Ele morreu, foi ontem, não foi, gente? Ele morreu ontem. Óbvio que eu sem acreditar. Aí eu esperava vídeo do pai dele. Pra ver se... E era mesmo aí, o pai dele deu a notícia, né? Sofrida, mas deu. Sofrendo, né? Mas é isso. É o caminho de nós todos, né, pessoal? É o caminho de nós todos. Essa é a certeza. O caminho de nós vamos. Mas ninguém tá preparado, né? Com a notícia dessa. Ninguém. E nunca vamos acostumar, né? Com a notícia assim. É isso aí, gente. É triste, mas é a realidade, né? O caminho de nós todos. Fica se perguntando por quê, né? Mas é o caminho de nós todos. E a gente tem que aceitar, né? Porque... Algumas pessoas que não conhecem a palavra de Deus. Fica questionando, né? Fica... Falando coisa com Deus, porque fez isso comigo, porque... Mas a gente tem que saber que é o caminho de nós todos. Não é fácil, né? Mas Jesus sempre volta. Todo dia Jesus volta para uma pessoa, né? Cresce que faleceu, Jesus sempre volta. E é isso. E... Que Deus conforte todos, né? E é isso, pessoal. Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, gente. Tchau, 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 Tchau.